É normal que de vez em quando a gente não se sentir muito bem em casa, mas se esse sentimento está constante, está na hora de fazer uma limpeza energética na sua casa. Bem-vindos ao canal mais transformador. Eu sou Thaís Galácio e se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele seu like de gratidão. Bom, de vez em quando pode ser que você não se sinta muito bem em casa, mas se você está começando a sentir muita dor de cabeça na sua casa, quando você chega, cansaço, mal-estar, se você está tendo insônia, está na hora da gente fazer uma limpeza energética. E eu vou te ensinar a limpeza energética que eu faço na minha casa. Então vamos lá, primeiro de tudo, vamos renovar a energia da sua casa? Abra todas as janelas da sua casa, do banheiro, sala, quartos, deixa o ar limpar, o ar, trocar essa energia que está aí parada, estagnada dentro da sua casa e deixa a gente lá bastante. Essa é a primeira de tudo que é o que eu faço. Depois, sabe o que você pode fazer? Você pega e tira tudo aquilo que está quebrado do seu ambiente. Ou tudo aquilo que você não usa mais. Já está dois anos sem usar uma roupa, está dois anos sem usar alguma coisa. Você não vai usar mais. Então assim, doe e o que está quebrado, jogue fora. A gente manter a casa bagunçada e coisas quebradas ou que você usa, isso se transforma em energia parada, energia negativa. Então assim, mande embora tudo isso. Próxima coisa que você pode fazer, você pode proteger as entradas da sua casa. Então na entrada de casa aqui, eu tenho, por exemplo, dois vasos, um de lança de São Jorge, um de espada de São Jorge e um de lança. Então eu tenho uma de cada lado. Essas duas plantas são muito potentes e elas limpam a energia da pessoa que está entrando na sua casa. Então é importante ter na entrada de casa esses dois vasinhos. E fica até bonito, né? Outra coisa que você pode fazer também, pode colocar um potinho de sal grosso com alecrim também na entrada de casa. Para também evitar que energias densas, ruins, entrem na sua casa. Mas não vai deixar esse potinho para o resto da vida. Então todo mês vai lá e troca esse potinho, joga fora esse sal grosso que está com toda essa energia das pessoas que entram na sua casa. Ou até mesmo da sua energia, porque às vezes a gente entra em casa e aí esse sal grosso vai absorver essa energia negativa que está aí com você. Tá bom? Por que eu falo para colocar o alecrim junto com o sal grosso? Porque só o sal grosso, ele é um potente limpador. Ele limpa tanto a energia positiva quanto a negativa. Então quando você coloca um alecrim ou coloca alguma outra planta junto à ruda, enfim, você acaba neutralizando isso. Tá bom? Próximo, depois de limpar toda a sua casa. Então você deixou as janelas abertas, jogou tudo que estava quebrado fora, doou tudo aquilo que você não usa há mais de dois anos, você vai começar a fazer uma faxina na sua casa, né? A casa limpa. É importante também. Depois, na finalização, acabou de limpar a sua casa, o chão já está limpo, você faz o seguinte, você pega uma mistura de um litro de água e você coloca de quatro a sete gotas de anil. Anil é uma mistura azul, tem até em pedaços também, né? Eu gosto de comprar o anil líquido. Então assim, digita no Google que você acha fácil. Eu coloco de quatro a sete gotas de anil nessa mistura de um litro de água e o último pano que eu vou passar depois da casa limpa já. Você vai passar um pano com essa mistura. O anil é muito potente para limpar energia densa, energia negativa. E aí você vai passar nos banheiros, na casa toda, principalmente nos cantos da casa. E no finalzinho você pode pingar uma gotinha de anil em cada vaso sanitário da sua casa, pingar uma gotinha de anil nos ralos, no chuveiro, do banheiro, da cozinha. Isso é muito legal e muito importante, beleza? Próxima dica. Acenda o incenso da sua preferência. O incenso também é um transmutador maravilhoso de energia. Então acende um incenso gostoso, ou acende um palo santo, ou acende um maço de sálvia. Tudo isso que eu estou falando vocês encontram no Google, beleza? Vocês conseguem comprar em qualquer lugar. Então você vai acender o incenso, mas aí tem uma dica super exclusiva, super importante. Vocês vão potencializar no canto da casa. Então não adianta só acender o incenso na sala e esquecer. Não, acabou de acender o incenso, o palo santo ou a sálvia, você vai passar nos cantos da casa, você vai passar em volta, em todos os ambientes. E enquanto você está passando o incenso, o palo santo, o sálvia, enfim, um desses que você escolher, você vai fazendo uma oração. Vai potencializando isso. Ou você não coloca essa oração para você ouvir no rádio, enfim, no seu celular, porque é importante também. O som, ele emite uma vibração. Então é importante ou você falando essa oração, enquanto você passa o incenso, ou você colocando, né, para ser tocado aí no seu celular, enfim. E por último, o que eu faço? Eu sempre gosto, no dia que eu faço limpeza na minha casa, eu gosto de acender uma velhinha branca e eu gosto de espalhar cristais pela casa. Então a velhinha você pode acender se você fizer sentido para você ou não. Então, depois de eu fazer toda essa limpeza, eu acendo uma velhinha de gratidão, agradecendo aí os meus anjos, mentores, protetores, enfim, que você acredita. Quem não quiser acender não precisa, mas os cristais é muito importante. Inclusive, eu vou gravar um vídeo, porque estão me pedindo muito para falar sobre alguns cristais. Os mais importantes, o que eu gosto mais, eu vou fazer, tá? Mas então, espalhe alguns cristais da sua preferência. Pode ser turmalina, selenita, ametista, quartzo rosa. Espalhe alguns cristais pela casa. Também é muito bacana, porque eles também limpam, energizam o lugar. Beleza? E o que mais? Muito cuidado com quem frequenta a sua casa. Isso é verdade. Às vezes a gente está super bem, nossa casa está no ambiente super tranquilo. A gente chega em casa e se sente em paz. E de repente, a gente começa a perceber, a gente chega em casa e começa a se sentir mal. Porque as coisas começam a quebrar. Prato, copo. E eu sempre falo que um bom indicador para saber se a sua casa está precisando de uma limpeza energética é quando as coisas começam a quebrar ou quando você começa a se sentir mal em casa. E aí já está na hora de fazer essa limpeza. Eu costumo fazer essa limpeza uma vez por mês, mas se tiver necessidade. Como eu falei, vocês podem fazer mais vezes. E vocês vão adorar, porque fica um cheiro super gostoso. Normalmente eu faço depois da faxina aqui em casa. Então a casa já está limpa, arrumada. Eu sempre dou aquilo que eu não estou usando mais. Ou eu jogo fora o que está quebrado. E aí eu passo incenso. Eu adoro. Eu sempre acabo cantando uma oração, uma música que eu gosto para elevar a vibração. Há janelas todas abertas, esse ar entrando gostoso. A entrada da minha casa com as plantinhas. Eu vou lá e rego essas plantinhas. Enfim, eu me conecto com essa energia também da natureza. Então ao mesmo tempo que você está energizando e limpando a sua casa, você está aumentando a sua frequência também. Então é maravilhoso quando a gente cuida de dentro lá, da gente e fora. Inclusive falando de cuidar dentro, de fazer uma limpeza energética, eu vou deixar um link aqui para vocês. Que é uma meditação que eu tenho aqui no canal, de limpeza energética. Então vocês podem fazer também essa limpeza energética. No dia que fizerem a da casa, fazer essa meditação de limpeza antes de dormir. Olha que delícia. E aí tudo energizado, limpo. Para vocês aí conseguirem cocriar tudo aquilo que vocês desejam. Para vocês manterem as vibrações positivas. Ficar com os chakras todos alinhados. E isso traz muita saúde, felicidade, bem-estar. Mantendo vocês em emoções gostosas, positivas. Bom, é isso. Então assim, se fez sentido para você esse vídeo. Se você amou, gostou, compartilhe com outras pessoas. Lembra que quando você evolui, você ajuda o outro a evoluir. O planeta, o mundo evolui. E a gente está precisando aumentar aí a energia do planeta, né? Então vamos todos colaborar. Compartilhe, deixe aqui seu like de gratidão. E eu vou iniciar uma campanha agora muito legal. Que as pessoas estão me mandando bastante. Eu gostei da brincadeira. Então se você gosta dos meus vídeos, se conecta com a minha energia. Gosta daquilo que eu falo, faz as coisas que eu falo. Deixa um emoji de namastê aqui nos comentários. Eu vou responder todo mundo. Gratidão, pessoal. E até a próxima.